Oi gente, o ex-vpB Lucas Bissoli passou por um momento bem complicado em São Paulo, reagiu a um assalto, ele mesmo conta Acabei de ser assaltado, tava indo pra academia normal, uma senhorinha pediu pra tirar uma foto comigo, eu não tava mexendo no celular Quando eu fui abraçar ela pra tirar foto, passou um maluco de bike, BUM, pegou meu celular Eu fui atrás do cara, saí correndo, ele quase caiu, fui pro meio pra ciclovia, fui atrás dele pela rua, pulei por capu de carro Corri atrás dele até o final da varianinha, mas só que, pô, de bike é foda acompanhar, né? Enfim, lições do dia, não façam o que eu fiz, e tenho um seguro de celular, porque agora vou ter que tirar do meu bolso outra Que situação, e é isso, fiquei com Deus e BUM, cuida, valeu Bom que não aconteceu nada complicado com ele, e a gente tá aí pra comemorar a vida Bloco social, um beijão, tchau, tchau